Essa música é pra aqueles que cansaram de ficar e querem namorar sério Seu ciúme bobo lhe tapa os olhos, não deixa ver Que a minha vida eu dediquei somente a você Fui capaz até de deixar as coisas que eu gostava Pra ver se a gente vivia bem e não mais brigava Mas não adianta, tudo que faço é indiferente Você cria casos e vê romances inexistentes Isso é loucura, não posso mais continuar assim Não posso querer nem amar quem não confia em mim Não aguento mais, tô pedindo arrego, estou cansado Estou desistindo da obsessão de tê-la ao meu lado Tô saindo fora, jogo a toalha, já me estressei Sei, não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Música A pedido seu deixei os amigos e o violão Nunca mais joguei nem o futebol, quero uma paixão Eu fiz o que pude na tentativa de ser feliz Já que não valeu o certo é cortar o mal na raiz Vou buscar alguém que me compreenda e me dê carinho E me deixe livre para voar feito um passarinho Amor verdadeiro não pode ser como uma prisão Tem que deixar livre e prender somente o coração Não aguento mais, tô pedindo arrego, estou cansado Estou desistindo da obsessão de tê-la ao meu lado Tô saindo fora, jogo a toalha, já me estressei Sei, não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Sei, não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Música 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 Legenda Adriana Zanotto